Fala galera do canal HooliPlayGames, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans e estamos aqui pra gente conseguir fechar a nossa série do 8.3 pelo menos chegar até a parte que a gente pega a capa e manos, eu joguei um pouquinho depois do último vídeo e basicamente a Maddy tentou ativar o poder total, o 100% da Forja só que não deu certo porque tinha alguma visão do Nozod interrompendo algum objeto, né? Aí eu fui lá com o Magni e chegamos lá era como se fosse um triângulo a gente tentou converter ele pra ficar do bem mas não deu certo, aí o Nozod entrou na nossa mente e a gente matou uns bichinhos lá no meio das trevas e voltamos pro salão, né? Pro salão lá da Forja. E aí agora o Raphael falou pra gente vir aqui ver um objeto e já na quest ele já fala pra gente que é a capa, né? A gente vai ganhar essa capa aqui mas ele mandou a gente pra Caverna Rocha Negra. Mano, que montanha rocha negra, né? Que lugar longe, meu amigo eu tive que voar pra arregaçar, pegar portal que nem doido pra poder chegar aqui mas, pelo visto é o final da nossa campanita. Então vamos fazer, com certeza vai ter um calabouço, alguma coisa aqui diferenciada. Eu deixei pra gente fazer justamente nesse pedaço e agora o grande problema é achar esse tio, né? Mais pra cima não tem nada mais pra baixo, será que tem? Quem que é esse? Não é ninguém cara, eu quero saber como o cara me seguindo aqui já bom eu tenho que entrar na eu acho que eu tenho que entrar aqui, ó no covil asa negra galera, depois de... na moral, velho, uns uns 40 minutos eu achei esse curno não temos tempo para a tristeza vamos em frente quem que morreu aqui? ah, o Vigia Vigia tá de boa pode matar não é ninguém importante acho que eu vou ter que entrar aqui agora nossa senhora, velho fiquei, rodei aquela gaveta eu já dei que eu não doido e não achava nada aí que o carinha falou, será que é por fora? agora os bichos já ficaram bons vou dar um standzinho neles aqui dar um focalizador boa só pra poder eliminar mais rápido, né matar um pouquinho mais rápido a galera olha nossa, tem dragão caindo meu Deus highlights efeitos especiais bolados bora lá nos vingar vamos falar com o Revian sectários elimine os responsáveis pela pesquisa vou botar a barreira abaixo bora bora parceria até que enfim vamos liberar essa capa mano eu nem acredito que demore que foi pra mim, né pra vocês já deve ter liberado faz tempo mas como eu gravo basicamente um vídeo por dia e eu tenho que esperar pra poder postar um vídeo aí ficou um pouquinho mais demorado e a galera deu uma desanimada nas visualizações aí por isso que eu tô terminando meio que mais rápido essa série do 8.3 pra eu poder começar a upar meu paladino né farmar o que eu tenho que farmar fazer as visões podem ficar tranquilos que eu vou trazer bastante conteúdo do farm e tudo mas é bom que a gente já mata essa série aqui e volta a fazer uns PVPzão bolado uns negócio diferenciado né porque senão fica aqui nessas questzinha questzinha já entendi que vocês não gostam de quest tá entendido vou só terminar de pegar a capa aqui pra não ficar incompleto também né vou deixar o negócio certinho e aí a gente volta a rotina normal do canal vamos ver se a gente joga com outros bonecos também que eu sei que vocês gostam bastante vou fazendo aqui as bisositas esse lugar aqui não é um lugar tão bonito assim né igual o Pandaria foi no último vídeo mas não é esse botão os sectários vou dar um interrupt aqui só porque eu sou ruim não vai castar nada stunzinho não vai castar boa pegamos um trem aqui aí tem que mexer com aquilo ali tem mais gente vamos juntar todo mundo é juntando quando junta mais de um o negócio fica feio beleza matei todo mundo aqui mas era só pra matar o principal mesmo matei à toa vamos lá quem nunca quem nunca matou todo mundo achando que eu tinha que usar um item mas não tem que usar item nenhum vamos voltar lá atrás agora do outro lado só pra fazer enrolar uma coisa que eu percebi nessas quests aqui galera é que é só pra enrolar mesmo né porque você tem que ficar andando aí você voa lá pra pqp e você volta e você voa de novo e aqui você tem que andar pra arregaçar mano é um pouco chato querendo ou não eu até entendo o lado de vocês aí de não terem curtindo tanto os seus vídeos porque é meio talvez um pouquinho jururu mas a gente tem que passar por isso né imagina agora quem já tá fazendo com o décimo alt já tá fazendo essas missões de pegar a capa bastante coisa mas é isso mesmo o uuzinho aí sempre surpreendendo na questão de de farming a vida tem que dedicar a vida pra esse jogo vamos de boa é aqui chegamos vamos tentar agrar o máximo de gente possível qualquer coisa ali a gente usa a capa pra poder ser mais acelerado aqui a gente dá um shield um tan já vamos usar a focalizadora cara essa focalizadora sozinha ela já dá o tchan pra nós não precisa nem se preocupar vamos vamos vingar todo mundo os caras mataram os dragões pegaram os dragões transformaram nesse cérebro de dor cabeça aqui esquisito é agora vamos ter que matar o pai da criança né uma curinha aqui porque eu não sei o poder do bichão run bitches back bitches tô sossegado tá tranquilo vem em mim capinha dá um interruptinho nele ege aqui é pala rapaz aqui é só machadada paulada na cabeça você acha que barreira resistente pra nós você ficou muito tempo ausente você perdeu a evolução do meu poder perdeu quanto de item level que eu ganhei o último vídeo que você viu foi pandaria passamos por drynor passamos pelo legion e meu poder só crescendo nessas expansões aí você parece dar as caras agora e acha que eu sou fraco sou mais forte que você rapaz vem x1 matando o bonde abre aí pra nós a barreira quer aí cadê atrás de você já dá aquele medo né vamos dar um estuzinho focalizadora na cabeça dindir não consigo fechar é só ficar matando os bichos mesmo tem que defender ele enquanto ele faz a mandinga da bicu de osmar aí terminando de liberar o portal a gente vai matar algum boss lá em cima certeza e aí ele vai falar pra gente ah encontre me encontre em tal lugar me encontre na câmara do coração talvez a câmara do coração é fácil de ir né agora esses buqueiros esses biqueiros aqui é foda 10 anos pra chegar aqui 20 anos pra achar a porta mas tamo aqui e aí aí garoto tava mais fácil matar o npc ali que fazia a barreira né mas você quis fazer com as próprias mãos aí ó a gente vai matar o vexiona ô louco meu deus já capturou o rafio meu deus sai dessa parada aí se não é o bom 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 vira dragão seu pai não foi capaz de resistir aos deuses antigos dragãozinho nossa que arrogância pensar que seria diferente com você não vamos ficar soltar os dragão neles neles não nem em mim meu deus achei que eles iam ajudar alguma coisa ah vou usar a focalizadora aqui pra poder limpar mais rápido esses dragons nossa ele toma stun mentira dragão todo poderoso toma stun cara ué agora a gente volta lá pro miolo foi um trampo abrir essa porta só pra matar uns dragãozinhos agora a gente vai do lado de trás meu deus galerita vamos ficar com o porrete na mão porque né não certeza que já vai ter treta ali já tem que passar os cara bota um lacre em cada pedaço do círculo aqui que é pra gente dar a volta a pé e pra demorar mais ah vem chama o nixie lá você tá ligado que o nixie já virou farelo faz muito tempo né a gente farmava nela de tão easy que ela era aí você quer trazer ela agora tem que ir lá do outro lado volta o cão arrependido nossa tá caindo uns negócios aqui de mim os meteoros da paixão bora pra linha se eu fosse o hug aqui eu já dava o need for speed do hug e já eu chegava lá perto mas como a gente é paladrino como a gente tem muito poder o poder pesa galera vocês tem que tá ligado nisso a força pesa quando a gente entra na academia a gente começa a perder mobilidade não é porque a gente tá bolado a gente tá forte só que a gente tá devagar chegando ali já achamos o dragonitezinho matamos o último lacre e aí quero ver onde que a gente vai ter que ir agora pra poder matar essa mulher então não não deu pra dar interrupt nice vidinho uh aí garoto é isso que não é que é chama camaradinha dos goblins vamos lá pode sair só assopradinha tudo isso pra dar uma assopradinha você tá me trolando rafael pelo menos eu fugindo de uma mulher né mas era pra ter dado aquela torrada não era pra ter sobrado nada ela falou não como é nosod vai se vingar por mim mas ela nem morreu vamos começar um ritual vamos fazer o trem aqui pegar fogo aí eu vou descer ali vai subir a lava mano eu vou morrer ai jesus vamos pular aqui vou ficar aqui em cima do negocinho vou dar uma curadinha vai subir lava aqui véi ai meu deus se der um opa o que que é isso aqui escamos do dragão negro corrompido ai eu acho que é parte do item vamos lá rafael eu confio as escamas a você regresse a câmara do coração para que possamos usar esse poder contra a nossa sorte bora vai o caroninha ai é maravilhoso tudo que eu gostaria era ter uma caroninha ai ele me leva até a porta o resto eu tenho que ir andando quer ver vocês querem apostar quanto que eles vão me tirar da eu vou me pôr aqui ó o dragão é também é igual o uber aqui na cidade né ele sobe em círculo ele vai fazendo em círculo que é para poder dar mais dinheiro vocês viram que em vez dele subir reto no lugar que ele tinha que subir ele vai fazendo bandeira 2 e os caras dando voltas opa ai gostei ai veio na cara do gol ronaldinho brigou olhou para a esquerda olhou para a direita chutou para o lado olhou para o outro estamos aqui vamos lá falar com a madre a velha madre botar empecilho de novo ah não dá porque tem uma corrupção você tem que ir lá liberar a corrupção senão não tem como criar a capa para você amanhã também roda os destinos estão interligados oh yeah garoto bom 470 fi mas não dá nem pra ver olha a capinha olha a capinha michuruca que pobrinho escuridão escuridão adentro escuridão adentro provavelmente é a última missão dessa série de quest porque agora a gente vai pegar o uma grande quantidade de uma grande quantidade de poder de zerote os caras fazem isso geralmente na última quest das missões o que eu faço aqui agora meu deus madre tereza de calcutá bora eu tenho item corrompido para você purificar eu não consegui purificar um item corrompido até agora cadê não consigo tá bom me leva lá para os salões é agora meus manos eu acho que estamos próximos dessa parada dessa linha de quests vamos ver se o negócio vai ser bom ou não temos que subir aqui vai ter alguém para falar com a gente tem um boss ali no meio do caminho ah aqui que eu tinha vindo e eu falei para vocês que tinha uma parada corrompida bom da gente ter voltado aqui porque a gente vai tentar meio que liberar isso aqui agora para poder ativar o 100% da defesa do da forja bom muito bom não vai ficar nenhuma ponta solta nessa linha de quest que eu estou fazendo para vocês aqui é não posso pegar a montaria vamos dar rebufar aí a gente vai falar que esse trem ele vai começar a ter visões uns bagulho esquisito e o tornado da Dorothy está vindo aqui meu deus sai para lá Dorothy em câmera lenta mesmo porque ele está começando a sentir o drama das visões do Nozoide já está começando a corromper ele aqui tem um zoinho um zoinho que parece Bernie estamos chegando agora a gente fala com o trem beleza então eu tinha vindo aqui aquela hora e eu meio que morri porque eu não tinha o manto para me proteger agora que a gente foi lá temos temos uma segunda alternativa esse bicho aqui ele me deu uma porrada eu capotei será que eu acho que não precisa matar ele então less do death less economizar tempo temos que ir descendo acho da hora essas poças no chão aqui muito louco parece um pedaço do céu que está na terra vai ficar me dando Kamehameha de longe mesmo esses casters são foda ao invés deles virem aqui para o trem pegar fogo não isso fica lá na PQP acho que aqui a gente vai falar com esse solzinho aqui invadimos o trem agora você está sedento de sangue eu estou apanhando para arregaçar aqui gente vou matar esses bichos aqui senão eles vão arregaçar comigo eu estou tentando ir rápido porque eu estou com medo da sanidade mas a sanidade está 956 o ataque dela não vai ferir só sua forma física mas a mente também é um tentáculo meu Deus isso aqui eu acho que é meio que um tutorial também para os farms que a gente vai ter que fazer lá em Ugrimar e lá em Ugrimar e Vento Bravo né meus queridos então ele está ensinando meio que vai funcionar o negócio de sanidade é um tutorial bem bolado que faz parte de uma história eu gosto quando é bem introduzido assim na parada você vai rodando vamos dar um burst aqui para poder acelerar o procedimento machadada machadada de novo e tome-lhe ele toma 84k de dano aí já que você é o bom e mano acho que não foi muito tenso não né foi suave a visão deve estar centrada na se conseguirmos consertá-la talvez o pesadelo acabe ah tentei pular ali tentei pular ali não deu bom não como é que eu vou para a câmera de controle ah tem é o elevador o negócio estourou quando eu estava castando o elevador mole agora a gente vai para a câmera de controle acredito que estamos próximos do the end ué mano terceiro andar pelo que eu me lembro a câmera de controle é no terceiro andar vamos ver se é mesmo e a sanidade está caindo segundo andar é só bicho louco para matar meu Deus do céu é aqueles caras que é tipo o chefe aí é aqui mesmo a mulher nozote é ligeiro hein o cara quer pegar a fonte do poder aí é complicado nos primeiros vídeos eu estava reclamando para vocês que não tinha teleporte né mas agora a madre está fazendo a boa de teleportar nós aqui eu não preciso fazer mais nada né só ir embora bora tomara que eu saia dentro da câmera ah moleque é isso que eu queria olha esse mog que doideira velho cara a madre é o gênio tecnológico né hacker do hacker eu ficaria grana pela oportunidade de dialogar mais longamente com você a respeito da questão marcando conversa para o próximo fico disponível vamos marcar vamos marcar não bora sim é claro mano que da hora ah não a gente marca sim marcar de marcar uma conversa vai conversar na cadeia olha aqui eu acho que acabou então mano tem mais coisa mas eu vou fechar o vídeo por aqui aqui eu acho que não tem mais nada para fazer não eu tenho que me livrar um pouco desses itens pegamos a nossa capinha e agora a gente vai ver o procedimento de como é que a gente vai upar ela né eu estou no grau 1 e a gente vai continuando ao longo aí dos próximos vídeos não sei se eu vou continuar a série de quests a partir de agora mas eu vou upar e vou trazer com certeza coisas para você do patch 8.3 beleza meus queridos então obrigado por terem assistido mais um vídeo não se preocupem eu vou parar agora de fazer um pouco de quests vamos fazer mais coisas mais objetivas para ir ver pesando que vocês gostam e vamos continuar aí os nossos plays de World of Warcraft tá então tamo junto galera obrigado por ter assistido obrigado de coração mesmo a galera que está acompanhando fielmente o canal aí que todo vídeo comenta e chega aí e deixa o like likeoso se você não é inscrito considera se inscrever aí porque a gente vai estar postando diretão vídeos de Warcraft tamo junto guys Rolinha Sanzana aquele abraço até a próxima valeu a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima Se inscreva no canal.